Tu és, o Deus que preenche o vazio do meu ser Com esse amor eterno que um dia me encontrou Tu és, aquele que dá vida pro sonho que já morreu Como uma só palavra fez o morto renome Tu és, a única esperança para aqueles que não tem mais esperança de um novo amanhecer Tu és, aquele que com sua voz tantos traz paz e alegria para o nosso coração Quero pra sempre te adorar em espírito, em verdade Meu Deus, meu Pai, hoje me renda em Tua presença E seja exaltado, Senhor Jesus Tu és, a única esperança para aqueles que não tem mais esperança de um novo amanhecer Tu és, aquele que com sua voz tantos traz paz e alegria para o nosso coração Quero pra sempre te adorar em espírito, em verdade Meu Deus, meu Pai, hoje me renda em Tua presença Seja exaltado, Senhor Jesus Quero pra sempre te adorar em espírito, em verdade Meu Deus, meu Pai, hoje me renda em Tua presença Seja exaltado, Senhor Jesus E tudo o que mais quero está onde Tua glória está Encher o meu vaso Vou andar contigo, eu vou me esvaziar de tudo que me afasta de Ti Renova-me com Teu amor Vem com Teu fogo Vem com Teu fogo e aqueça essa chama Que está dentro em mim Fica aqui comigo, oh Pai Tua presença Faz o que nada mais importa Quero pra sempre te adorar em espírito, em verdade Meu Deus, meu Pai, hoje me renda em Tua presença Seja exaltado, Senhor Jesus Quero pra sempre te adorar em Espírito, em verdade Meu Deus, meu Pai, hoje me renda em Tua presença Seja exaltado, Senhor Jesus Quero pra sempre te adorar em Espírito, em verdade Meu Deus, meu Deus, meu Pai, hoje me renda em Tua presença Seja exaltado, Senhor Jesus Seja exaltado, Senhor Jesus Obrigado.